Música Raimono e a área da Isole e Aileu, da que a estrada foi impacto na circulação do transporte. Música Ia segunda vez menos Tukualu Kalan, Rai Halai acompanha o Fatuk que a estrada Iha Aldea Taiblor suku Lahaek Posto Administrativo Aileu Vila, Munisipu Aileu. Comunidade Inisiativa Sururai no Dudu Fatuk nebetaka estrada laran que difasilita circulação transporte de Munisipu Ainaru suai Covalimanosame Mayadili. Música Aileu Vila, Munisipu Aileu Vila, sejam com a teman. Caritas ira de Bhalau Movimento lihu sifat in refere. O cuidado tebes tamba estrada Nam Doras, Napoleão Xavier, ZMN. Música 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 Música